O lockdown não diminui transmissão do coronavírus. É o que mostra um estudo da Universidade de Stanford, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com matéria publicada no site Estudos Nacionais, pesquisadores da Universidade de Stanford concluíram que não há nenhum efeito benéfico e claro, e significativo com relação às medidas de restrição que vêm sendo adotadas em alguns países. Os dez países estudados foram Inglaterra, França, Alemanha, Irã, Itália, Holanda, Espanha, Coreia do Sul, Suécia e Estados Unidos. Dentre eles, apenas a Coreia do Sul e a Suécia não adotaram o lockdown. Os pesquisadores justificaram os malefícios do lockdown por causa de problemas que ocorreram nos países que adotaram o chamado Fique em Casa. Fome, overdose, aumento de doenças, falta de serviços de saúde, falta de vacinas, violência doméstica, problemas de saúde mental, aumento de suicídio e uma série de consequências econômicas. O estudo também constatou que os estados que adotaram o lockdown foram os estados cujo número de mortes foi maior. Também de acordo com o estudo, os estados que não adotaram o lockdown foram aqueles onde houve menos desemprego. Segundo a Core ou o site The Sentinel, os estados de emprego de novembro de 2020 mostram que os estados não fechados perderam 3,2% dos empregos no setor privado em comparação com o ano anterior, enquanto os estados fechados perderam 6,1% dos empregos. Mas está mais do que provado que a tese do Fique em Casa não resolve os problemas, muito pelo contrário.